Música 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 Beça meu irmão Ae, 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 papalos, ae Ae, 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 mamalos, ae Ae, 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 ae Ae, 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 a Ae, ae, ae. 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 Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, 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 a Seja por pouso, a gente sempre chega onde a gente tem que chegar. Agradeço aos meus filhos que vieram até aqui, me ajudaram toda essa semana. E é isso, muito obrigado, muito obrigada. Vamos seguir essa nova fase, sempre com uma opinião, como eu vim, que é de verdade. E com muita possibilidade. Muito obrigado. Hoje é o aniversário de Pai Jorge, e por falar com a família, que é o aniversário de Pai Jorge. A gente nunca teria deixado falar, o quanto é importante para a gente, o quanto a gente ama ele, o quanto a gente tem um Pai de verdade, para todos os sentidos, não só aqui no âmbito espiritual, mas também na vida. Então vamos louvar a vida dele, vamos agradecer a vida dele. Louvar a vida dele, louvar a vida dele. Chá que o seu... É isso, muito obrigado, muito obrigado. Hoje é a sua vida dele, vamos agradecer a vida dele, vamos agradecer a vida dele, vamos agradecer a vida. E com muita possibilidade não postar, o quanto a gente ama ele, vamos agradecer a vida dele. Amém. 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 Amém.